Bom dia amigos! Pois é, hoje 3 de novembro, passamos aí um feriadão, né? Aliás, ainda estamos no feriadão, alguns viajaram, outros não, mas estou aqui a margem do rio, Camassari, ou o que restou dele, fazendo aqui aquela caminhadinha, né? Eu não posso dizer que sou atleta não, porque quando eu chego aí aos 10 minutos, o bicho pega. Mas é um lugar bonito, né? A gente viu aí, comecei a filmagem com flores, mas nem tudo aqui são flores. Mas, infelizmente, a gente vê aqui um bocado de desrespeito às questões ambientais e aos princípios públicos. É um lugar bonito, dá para a gente fazer aqui a nossa caminhada, ciclista dá a sua pedalada, ainda tem um espaço ali bacana também, para quem gosta de música, para quem quer pegar ali um tira gosto, né? Trazer a família, lugar bacana, uma música de qualidade, mas infelizmente a realidade não é essa. Criaram estrutura, mas infelizmente essa estrutura não fornece posições para isso, né? Não criaram um ambiente adequado para que as famílias viessem visitar. Aqui é mais do rio, né? Que não foi recuperado, na realidade o rio foi engessado. A gente vê aqui como é que está as condições do rio. E que, infelizmente, o gestor atual também não deu continuidade ao projeto, apesar que diz que tem alguns pontos aí mais adiante que está sendo feito. A gente vê parte da estrutura da cerca que foi feita de eucalipto já sendo destruída. Isso aqui já não foi por questão só apenas da desordem pública, mas também de alguns moradores, né? Infelizmente, alguns carroceiros, para tirar a capinha acaba arrancando a cerquinha. Eu acredito que aproveita e leva também a madeira, ó. Está vendo? Se você andar mais do rio, você vai encontrar vários pontos dessa mesma forma, a cerquinha toda sendo destruída. Então, isso aqui é uma ação que o próprio cidadão contribui. À vez de tentar resolver, infelizmente ajuda a destruir. Mas o que eu queria chamar a atenção é a questão de área verde. Toda cidade que se preza, ela tem que ter sua área verde. Principalmente um lugar como Camassari, né? Que a gente sabe que a gente tem um polo industrial. Deveria ter essas áreas verdes porque elas funcionam como um pulmão. A gente aqui, infelizmente, tem muito problema respiratório. Eu mesmo aqui acordo de manhã parecendo galinha, que está de gogo, né? Tem que dar aquelas duas puxadas no peito e fazer o... Para ver se fica bom. E assim a gente vai passando o dia. Mas, infelizmente, a gente vê que a prefeitura e os órgãos públicos, principalmente o meio ambiente, não cuida da questão ambiental. Eu estou aqui a mais ou menos 50 metros de uma área verde, né? Aqui conhecida como o horto da cidade. Que nunca foi, na verdade, muito bem cuidado. Mas agora piorou. E a gente esperava que isso fosse cuidado. Porque é um lugar que as famílias podem vir fazer seu piquenique. Os alunos das escolas podem vir também fazer seus passeios. Podem ter aula de campo. E ter uma funcionalidade. Já que essa área é importante, né? Deve ser, mais ou menos, uns 15 mil metros quadrados. Eu não sei bem. Mas você vê lá no fundo árvores frondosas. Você não consegue abraçar os troncos dela. É muito bonito o espaço. Mas que precisa, né? Uma requalificação. Ser reestruturado. Ser adaptado. Para que as pessoas possam vir usufruir desse espaço. Porque eles funcionam como um pulmão. Hoje, infelizmente, a gente vai dizer que é a área de onde as pessoas sofrem assaltos. Área de desova. E isso não pode ocorrer. A gente não pode estar aceitando. Então, pergunto a você, minha amiga e minha amiga do outro lado. Você está satisfeito com essa situação? Transformação. O que é na sua cidade que você gosta? O que é na sua cidade que você não gosta e gostaria de ver mudança? Transformação. Mas tem alguma coisa também que lhe enche de orgulho na sua cidade? Seja Camassari. Seja Vasco da Roça. Seja Jacobina. Seja Feira de Santana. Então, é hora de você mostrar ao poder público que você está satisfeito ou insatisfeito. Porque, sinceramente, eu vi em Jacobina. As pessoas têm um ambiente, um espaço bacana para ir à noite, né? Espaço público. Aquele que não quer ir para um restaurante, não quer ir para um bar. Ou não quer ir para um boteco. A gente vê toda a orla ali de Petrolina, né? Juazeiro também, que melhorou muito. Onde você tem um espaço bacana para você ir com sua família, levar um visitante. E, infelizmente, Camassari está deixando a desejar. Uma cidade importantíssima. Uma cidade que tem hoje o maior polo industrial da América Latina. E, infelizmente, a gente não vê esses valores sendo revertidos para a população. Então, a gente quer isso. Qualidade de vida. Porque é o que as pessoas hoje buscam. Qualidade de vida. É claro que a gente quer pão na mesa. É claro que a gente quer a roupa bonita. Mas, o principal hoje é qualidade de vida. A gente vai buscando isso. E, quando a gente chega depois dos cinquentão, a ideia é justamente essa. Então, você está vendo aqui a parte do orto da cidade. E que tem promessa de ser recuperado. Mas, já estamos há quase dois anos. E, até agora, nada. Então, prefeito Elinaldo, o pessoal gosta de você. Agora, é preciso você demonstrar também que gosta do povo. Venha ouvir o povo. Não fica aí ouvindo os bajuladores, os puxa-sacos. Puxa-sacos é uma desgraça na gestão pública. Então, se você ficar ouvindo ele, ele vai sempre dizer que está tudo bom. Que está tudo lindo. Que está tudo maravilhoso. Mas, como você é uma pessoa do povo. Eu tenho certeza que você vai vir ouvir o povo. E ouvir a verdade. Não aquilo que o desgramado do puxa-sacos gosta de dizer. Então, está aqui minha indignação. Uma cidade bacana. Nós temos aqui, em Camarçari, 42 km de praia. Temos o Aquifro São Sebastião. Que abastece tanto Camarçari, como algumas cidades da região metropolitana. Mas, infelizmente, não temos nem a Secretaria de Meio Ambiente. E muito pouco é feito pela questão ambiental. Então, está na hora, prefeito. Para a gente ver isso aqui bonito. E as famílias podendo usufruir. Muito bom dia, meu amigo. Que Cristo nos abençoe. E até mais o outro vídeo.